O município é Morro Redondo, Sul Gaúcho, local onde imigrantes, vindos principalmente da Europa e África, juntaram a culinária de sua terra natal, as frutíferas produzidas por aqui, para criar uma cultura doceira totalmente única e que passou de geração em geração. Recentemente, esse conhecimento todo foi reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro pelo IPHAN. E desde 2017, no ano passado, é tema de uma festa que busca valorizar a produção de agricultores e agroindústrias aqui da região. E é festa mesmo! A segunda festa do Doce Colonial reuniu cerca de 4 mil pessoas neste ano. É realizada no segundo fim de semana de junho e celebra o Doce Colonial, valorizando o legado dos chamados colonos, que imigraram para a zona rural e deram origem a toda essa cultura. O objetivo dela é a gente poder mostrar para a região o produto, que a gente tem um produto de belíssima qualidade, seja ele da agricultura familiar ou um artesanato. Então o objetivo era a gente fazer uma feira e poder mostrar e contar um pouco da história dessa terra. E aí ela tomou uma proporção muito grande, porque a gente acabou envolvendo esporte, torneio de vôlei, torneio de taco, taekwondo e futebol feminino. No segundo dia, a chuva moveu a estrutura para este ginásio. Mas a festa continuou. O teatro... E a dança contaram o histórico dos doces coloniais e o momento que o município vive. Em maio, os doces coloniais foram reconhecidos como patrimônio imaterial brasileiro. O registro foi entregue simbolicamente à prefeitura durante a festa. Não há um elenco estreito de doces, que a gente possa chamar de tradicionais. Existe uma coisa muito mais complexa, que são duas tradições doceiras, muito enraizadas, na região de Pelotas e o que a gente está chamando de Antiga Pelotas, que são esses quatro municípios que se emanciparam de Pelotas. Arroio do Padre, Capão do Leão, Turuçu e Morro Redondo. Então o IFAM se encaminhou, com base nesse estudo, para um reconhecimento das tradições doceiras nessa região. São tradições que se desenvolveram junto com as sociedades locais, numa estreita relação com a história da região, e é isso que foi reconhecido. O objetivo principal é resgatar e manter vivo o processo de produção dos doces. A política se chama política de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Esse é o momento mais importante. É o momento que nós vamos, conjuntamente com as famílias doceiras, fazer um diagnóstico da situação dessas tradições e pensar juntos soluções para garantir a continuidade dessas tradições, porque elas estão se perpetuando, elas estão vivas, mas elas também enfrentam uma série de problemas percalços. Então a política é para valorizar essas tradições e para apoiar a continuidade. Para o secretário de Cultura de Pelotas, uma das entidades responsáveis por buscar esse título, o reconhecimento é importante para o desenvolvimento regional. Vai ser um grande prazer para todos esses municípios trabalharem juntos na salvaguarda desse patrimônio. E é muito importante que o que aproxima esses municípios seja o seu patrimônio cultural, uma identidade que nós temos, municípios vizinhos. E, claro, isso traz todo um fôlego novo nas estratégias que a gente vai fazer para melhorar essa preservação. A festa ainda proporcionou espaço para comercialização. O município abriga cerca de 700 famílias da agricultura familiar, entre doceiros e produtores. No evento, participaram em torno de 10 bancas com produtos coloniais e 7 empreendimentos turísticos da região, ligados à Rota Morro de Amores. Mas o atendimento foi além dos limites físicos da festa. Enquanto os empreendedores com propriedades para visitação, seja ela pousada, café, almoço ou trilha, esses empreendimentos, alguns estão com a porteira aberta, como a gente diz hoje, estão no local, e outros estão aqui no evento. Outra novidade foi o lançamento da coleção de artesanato Doces Raízes, que estampa, em diferentes técnicas, as frutas utilizadas como matéria-prima para a fabricação dos doces coloniais. Nossa coleção de artesanato não podia deixar de estar integrada a esse momento especial que nós vivemos com a cultura do doce. Então, nós tivemos, com o apoio do SEBRAE, uma oficina, durante uma semana, onde cada artesã foi estimulada a trabalhar com o doce colonial, no que ele representava dentro da sua família para cada uma de nós. E aí surgiram várias técnicas diferentes, e cada uma de nós se apropriou dessas técnicas, e sempre lembrando a fruta. O que nós temos no quintal que vai para o tacho e que é trabalhado de geração em geração. Mas para que essas frutíferas produzam bem, a tecnologia é importante. Por isso, a ciência também teve espaço. A banca Saberes e Sabores apresentou produtos da Embrapa e da Emater, que contribuem para incentivar o produtor local. E nós, enquanto associação do roteiro turístico Morro de Amores, a gente não seria nada. Se não houvesse essa parceria, a gente fala muito no turismo, que é incentivar o turismo, que é alavancar o turismo na cidade. Mas sem ter o produtor rural, com um bom produto, sem ter uma terra de qualidade, nada disso seria possível. Agora sim, a gente tem um título que o Morredondo também tem como patrimônio material, o Doce Colonial. Então é um evento diferente, diferenciado por isso, porque a gente está também comemorando. Se você quiser saber mais sobre os atrativos do município de Morro Redondo, acesse o site do roteiro turístico Morro de Amores. Lá você encontra mais informações, então, sobre as propriedades envolvidas e também sobre os produtos comercializados nessa região.